Fala aí mano alada E aí Então Nossa Tô aqui Com mais um vídeo de GTA Mister X Ai caramba Tô um pouco rouco Uma beleza Aqui a nave Super é hiper mega Hiper blaster Legal Vamo lá Vamo logo né Para tipo o que interessa né cara Calma aí Fazendo os códigos Que tem extintor Nossa de GTA da perícia mas Que foda Agora eu to com o molotov Bom Vamo logo Nesse vídeo Vai ser o da Vai não É da Da Ah vai ela mesmo Vai ser o da Samara Só que eu acho Será que vai ser o da Samara? Não não vai ser não 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 Vai ser o do O Yet E o outro Acho que, sei lá Sei lá mesmo Tá, chega aqui Chega aqui que vai ter uma Eita porra Nossa Tô tem que parar de jogar GTA, véi Tô acontecendo umas coisas muito estranhas No outro vídeo anterior Já estourou o carrinho lá Por nada Por esse avião Tá bom, vai Vamos parar de graça YSGAA Aí, galera Faz o código do Da, do, da, do, da A mochila jato E vem aqui Passei? Não E Está o Yet Para quem não conhece, não sabe a história Sem cultura Sem cultura O Yet É Tipo um pé grande O pé grande Só que ele é azul É Triste Tá aqui o condenado Deitado Aproveitando a brisa Não Chega perto não, maluco Eu tenho spray de pimenta Você vai cair Não Não, 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 não Peraí 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 cocaine Peguei prc mistério o dan dadada eu est這 minuto pera galera eu voltei ta ca Jasonçamara unidu nite salame mii O sorvete colorei, o escolhido foi você e o E.T. Jason, vem aqui, ui, ai que Jason animal, calma ai, zoia, beleza, xy, aqui ó, chegamo na cabaninha dele, bom Jason, ele é um grande viado, porque é, é tipo, impossível matar esse cara, não, mentira, eu sei o jeito de matar, se eu não me engano essa cabaninha aqui, véi, ó, eu não tô certo, foi naquela missão que a gente tinha que tirar foto do corpo do cara, acho que não é, né, mas, sei lá, sei lá, né, aqui ó, meio que vai dar um lagzinho no jogo, porque ele vai spawnar, Opa, oh viado, oh viado, vem, vem, tirar um fight, vem cá, vem cá, vem cá, vamos tirar um fight, vem cá, não, vem cá, véi, Ataque meu taco de baseball, cheio de porrada, corno, corno, bom, o bom é que ele não arranca muita vida, não é que nem o lagarto ninja, que dá uma pesada, você já morre, O quê? O quê? Isso aqui é treta mesmo? Pera um pouquinho então, não, aí, beleza, pode tentar o quanto você quiser matar ele, dá uns headshots louco, pode encher o cara de bala, ó, o cara não morre, véi, Pode ir, pera aí, pode dar umas bazucada no cara, ó, subir aqui, pegar distância, aí o cara não morre, véi, tá, porra, ai, que muito louco, brincar com o Jason um pouquinho, O cara não morre, olha, eu encurralei o cara na parede, tô enchendo de bazucada, e o cara não morre, Tá bom, vai, galera, deixa eu só ver se eu tiro a vida do cara, é, aí, ó, viu, o cara não morre, o cara é um viado, Eu sempre quis ter duas pistolinhas, véi, ele é muito foda, tá bom, vai, dane-se, vem cá, vem, neguinho, vem, Vem cá, eu suguei, Tá, vem cá, vem cá, pula no lago, e espera ele vir, quando ele estiver ali, se atravessa o lago, e anda um pouquinho, que ele vai pular, eu espero, né, cara, Aqui, ó, dando um pouquinho, vou ver sua morte, morreu, e ele vai dropar a faquinha dele, faquinha véi, bom, galera, é isso, né, esse vídeo, ele foi, curto, né, tá sendo curto os vídeos, é, então, foi isso, né, Então, mas eu vou gravar a parte 3 no mesmo dia, então, é isso, galera, falou!